Aquele pique, aí, tudo respeito, solta o tomozinho, solta o deixando, solta Solta, piquezinho, solta Pra dar na favela, escondido, minha noite, dar novinha Dinheiro do auxílio, ela diz que tem que ser no sigil Ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso A nó que é envolvida, ela vai sentar gostoso A nó que é envolvida, eu sou um curso criminoso, um posto ópiboso A minha croque sabe que a minha nota é forte Pra dar na favela, escondido, minha noite, dar novinha Dinheiro do auxílio, ela diz que tem que ser no sigil Ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso A nó que é envolvida Tudo respeito, solta o tomozinho, solta o deixando, solta Solta, piquezinho, solta Pra dar na favela, escondido, minha noite, dar novinha Dinheiro do auxílio, ela diz que tem que ser no sigil Ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso A nó que é envolvida Ela vai sentar gostoso A nó que é envolvida Eu sou um curso criminoso, um posto ópiboso A minha croque sabe que a minha nota é forte Pra dar na favela, escondido, minha noite, dar novinha Dinheiro do auxílio, ela diz que tem que ser no sigil Ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso A nó que é envolvida